Estamos de volta e agora presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais é a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral é contigo. Obrigado, Márcia. 12 horas e 12 minutos amanhã começou tensa na zona oeste da capital, nas proximidades da ponte Rio Negro, devido a um protesto de trabalhadores de um estaleiro ali nas proximidades, que acabou ocasionando um confronto direto com a polícia. Pelo menos 300 trabalhadores do estaleiro Erim se mantiveram ali nas proximidades da cabeceira da ponte Rio Negro, no sentido Manaus e Iranduba, e tentaram fechar o acesso à ponte Rio Negro em protesto pelo pagamento de 13º salário, que segundo os trabalhadores está atrasado. Houve confronto com a polícia e, segundo informações, que chegaram até a equipe do programa da comunidade, alguns trabalhadores atiraram pedras e paus contra os policiais, que revidaram com balas de borracha e bombas de efeito moral. No meio dessa confusão, três pessoas acabaram detidas e outras 20, Márcia Lasmar, acabaram feridas. E, Amaral, a gente traz aí essa denúncia, dizendo aí que eles reclamam, segundo eles, que esse salário está atrasado desde o novembro, as informações não foram confirmadas, não, mas o que importa aí é que a gente vê essa agressividade, essa agressão que foi instalada, tem manifestação aí com trabalhadores da construção civil e a gente traz essa informação aí com tristeza, porque quantas manifestações, 2014 foi o ano de manifestações, 2013 também, e nenhuma dessas manifestações teve esse monte de agressividade, não. Então não é jogando pau, pedra em cima de policiais que vai se resolver problemas trabalhistas, contrata o advogado, vai lá o sindicato, pega o advogado e vai para o Ministério do Trabalho fazer a reclamação. Agora, ficar fazendo manifestação aí, trazendo insegurança para moradores, para as pessoas ali das redondezas e principalmente agredindo o policial, que, óbvio, vai se defender para tentar recuperar o controle da situação, vai acontecer violência, agressividade e trabalhadores que não tem nada a ver com isso, que estão sendo instigados à violência, vão acabar feridos. Começa a imagem que a gente está trazendo aí, Amaral. Uma das pessoas que se perdeu na condução desse tipo de manifesto é o Cícero Custódio, conhecido como Sassá, o presidente do Sintraconec, que poderia ter dado conta desse problema há muito tempo, porque o sindicato tem advogado e não deixar chegar a esse extremo para tentar manipular os trabalhadores nessa situação. O Cícero também foi detido, porque passou a ser um incitador de movimentos violentos e não mais um presidente de sindicato, como deveria, como vinha sendo há muito tempo que a gente acostumou aqui a cobrir, inclusive, algumas manifestações pertinentes. No entanto, é muito fácil para o Cícero, o Márcio Elasmar, chegar numa manifestação dessa, no carrão dele lá com ar-condicionado, o carrão importado, que ele estachona um quarteirão antes de ir para a manifestação, e incitar a violência, porque não é ele que vai ficar na linha de frente, pegando bala de borracha. E ele faz isso em uma manobra clara, uma manobra eleitoreira, se aproveitando de trabalhadores que estão sem dinheiro para custear ali, pelo menos, o alimento de suas famílias. É isso que está acontecendo, e por conta disso ele também foi detido por incitar a violência. O trabalhador tem todo o direito de se manifestar, tem todo o direito de cobrar, e deveria ter começado essa cobrança não fechando a ponte Rio Negro, mas no próprio estaleiro, cobrando dos empregadores o pagamento do 13º salário, inclusive com o aval do sindicato da categoria, que não é o Sintra Comec, com o aval do sindicato da categoria, e com o aval do Ministério Público do Trabalho. E não com uma pessoa que está se tornando um verdadeiro arruaceiro. A gente encerra esse comentário seguindo em frente o Marcelo Azmar, trazendo o destaque de polícia que vem da rodoviária de Manaus. Ousadia, Amaral. Essa é que é a realidade. Três homens acabaram presos em flagrante durante uma tentativa de arrombamento a um caixa eletrônico na rodoviária de Manaus. Quem vai ter as informações pra gente é o repórter Danilo Alves. Coloca na tela, Danilo. É isso mesmo. A tentativa de arrombamento aconteceu por volta de uma da manhã. Cinco homens em um carro vermelho invadiram o saguão principal aqui da rodoviária de Manaus, na zona centro-sul, e com o maçarico tentaram arrombar cinco caixas eletrônicos. Foram policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária que viram a ação dos bandidos e conseguiram prender quatro pessoas. Uma conseguiu fugir. Foi verificado os infratores tentando arrombar o caixa eletrônico. E aí a guarnição da Força de Segurança aí chegou e conseguiu deter os indivíduos. Segundo testemunhas, algumas pessoas ficaram de reféns dos bandidos, mas logo foram liberadas depois da ação da polícia. A Açã, Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui do Estado, disse que por conta da ocorrência aconteceram alguns atrasos. Vemos aí por volta de 12 atrasos nas primeiras horas da manhã. Contudo, agora estamos utilizando a lateral da rodoviária para que os passageiros acessem as plataformas. A rodoviária deve seguir interditada até o trabalho do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e também da Polícia Federal realizar o trabalho de perícia. Eu voto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Olha só essa imagem que a gente traz, Amaral. Carro, porta dentro na rodoviária. Não tiveram medo, não tiveram receio. Uma ousadia que terminou mal. Terminou mal que os três foram presos. É isso que a gente quer. Uma resposta rápida, de preferência imediata, para que traga, para que tire essa sensação de impunidade desses bandidos aí que cometem crimes e acham que são imunes à lei. Amaral. Ousadia também na zona leste da capital, Marcelo Asmar. A menos de 300 metros do 14º Distrito Integrado de Polícia, uma pizzaria se tornou freguesa de assaltantes. Observe nas imagens que uma dupla armada entra na pizzaria, assalta os clientes, sai e no momento da saída leva a motocicleta de um dos clientes. Isso acontece a menos de 300 metros do 14º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali na Avenida Grande Circular, na zona leste da capital. Uma imagem lamentável, porque só neste mês aqui, aliás, só em 30 dias, não é neste mês não, porque isso aqui já foi agora no início de janeiro. Mas em 30 dias, olha, esse homem que sai desesperado aqui é o proprietário da moto, olha. Pega ali uma carona com o micro-ônibus e ali já para na delegacia, avisa do assalto e ninguém fez nada. Em 30 dias, dois assaltos, Marcia Lasmar. E Amaral, traz ali aquela sensação de insegurança, que tanta Secretaria de Segurança trabalha para poder trazer para as pessoas. Infelizmente, a moto ainda não foi encontrada, o dono da moto reclama isso aí e a moto ainda não foi encontrada não, viu? E a gente espera, francamente, que não aconteça mais e que esses homens que foram responsabilizados aqui por esse assalto sejam presos o mais rápido possível. 12 e 19, Amaral. Vamos voltar a falar com o repórter Comunidade Fred Rocha, que atualiza para a gente a situação de áreas de risco no Mauazinho, zona leste da capital, onde a Defesa Civil faz um levantamento desses possíveis riscos com a chegada das chuvas. Fred e os detalhes na tela do Agora. Pois é, Amaral, voltamos mais uma vez direto da zona leste de Manaus, desta vez do Parque Mauá, onde nós vamos mostrar como tem sido feito esse trabalho com o pluviômetro, em que as pessoas da própria comunidade, de uma forma voluntariada, um trabalho não remunerado, acompanham a quantidade de chuva que cai nesses locais, para que a Defesa Civil possa fazer as ações preventivas e também até acionar as outras secretarias que trabalham em conjunto para atender essas pessoas. Vou pedir aqui para o Franco me acompanhar, nós vamos entrar aqui na casa do seu José Vitor, onde a gente já observa que tem aqui o pluviômetro, olha só, instalado aqui na parede dele, o equipamento, na verdade, fica no telhado da casa dele, por aqui tem as informações das chuvas. Quem vai comentar mais conosco sobre o pluviômetro é mais uma vez aqui o Cláudio. Esse é o equipamento que, pelo menos nas zonas espalhadas aqui pela cidade, pelo menos um morador tem em casa. Exatamente, a gente coloca esses aparelhos nas áreas de risco da cidade de Manaus para que a gente possa ter um controle da quantidade de chuva que cai nessa área. É logicamente que a gente tem as parcerias com os NUPDEC, que são o Núcleo de Defesa Civil nas comunidades, onde eles ficam monitorando isso aí e passando para a Defesa Civil, para a Defesa Civil acionar o plano de contingência, caso seja necessário, numa quantidade de chuva acima do normal. 40 milímetros por hora já é algo alarmante? É, quando chega a 40 centímetros, a gente já está tendo contato com o pessoal do NUPDEC, porque a área já começa a ficar em observação. Você pode mostrar para a gente rapidinho como é que funciona esse equipamento? Vou mandar o Vitor aqui, que é da comunidade, e ele já foi treinado para utilizar esse aparelho. Então, portanto, quem vai nos mostrar aqui é o José Vitor, ou ele, que é o monitor aqui do Parque Mauá. Mostra, Vitor, como é que funciona para a gente aí? Bom, a partir do momento em que começa a chover, aí tem aquele receptor que recebe a quantidade de água de chuva de lá, aí aqui começa a contar. Vai aparecer aqui uma hora, uma hora, quatro horas. Vai aparecer também aqui 24 horas, 48 horas de chuva. E uma hora de chuva, como ele falou, 40 minutos de chuva em uma hora, já não traz muito prejuízo. Mas de lá para lá, de 50 a 60 milímetros de chuva, já cai prejuízo. Como na última chuva que deu, choveu 80 milímetros de chuva, alagou muitas casas aqui no Parque Mauá. Mais ou menos quantas horas não chove aqui no Parque Mauá, segundo as informações aí do equipamento? Você está vendo aí, 96 horas não chove aqui no Parque Mauá. 96 horas não chove uma chuva forte aqui no Parque Mauá. Por exemplo, se começasse uma chuva agora, daqui a uma hora, o senhor iria já fazer a transmissão dos dados para a Defesa Civil, é isso? Já me preocuparia com a Defesa Civil, vai ligar para o 99, e passaria para eles as informações de quantas de chuvas estão caindo aqui no Parque Mauá. E na área aqui do Mauázinho todo, que aqui do Mauázinho é o último, único que tem aqui. Aqui, Mauázinho todo, zona oeste aqui, entendeu? Aí eu já ligo para a Defesa Civil, ou eles ligam para mim, sabendo quantas de chuvas estão caindo aqui no Parque Mauá, nessa área daqui. Então é o trabalho voluntário, né, dos próprios comunitários que estão aqui e que acabam ajudando a Defesa Civil nesse monitoramento. Só fazer a última pergunta aqui para o Cláudio, em caso de se verificar, se eu pode ficar aqui assim, em caso de verificar-se que seja preciso, né, a atuação preventiva, quais são as ações aí, o procedimento que vocês vão fazer? Na realidade, a partir do momento que o local está em observação, a gente já começa a colocar nosso plano de contingência em prática, acionando nossos agentes para ficar próximo da área, que caso aconteça algum tipo de ocorrência, o nosso tempo de resposta seja mais imediato. E, logicamente, tendo contato com o NUPDEC, a gente já vai passando orientações. Normalmente, nessas áreas, ficam próximo de rádios comunitárias, onde a rádio comunitária também já começa a dar à população alguma orientação que a gente passa através do NUPDEC. Ok. Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, aí nós mostramos esse trabalho que é feito aí com o pluviômetro, esse acompanhamento das chuvas que caem em todas as zonas aqui da capital. Tem sempre um monitor que fica transmitindo os dados. e também esse número alarmante que eu falei na minha outra entrada. São mais de 100 mil pessoas, somente aqui na capital, que vivem em áreas de risco. É um número muito alto, é preciso realmente que haja uma atenção redobrada para que desastres não aconteçam e acabem aí ceifando vidas. Eu volto com você, Amor Augusto. Obrigado, Fred. Para ser mais preciso, 136 mil pessoas em algum tipo de situação de risco, segundo o último levantamento feito pelo Serviço Geológico Brasil em 2012. O Serviço Geológico do Brasil faz agora um novo levantamento, um novo mapeamento para atualizar esses dados. Agora, dentre essas classificações de risco, o Mauazinho concentra o maior número de famílias em áreas de extremo risco. Isso é muito sério e realmente precisa de atenção. Marcia Lasmar está chegando, 12 horas e 24 minutos. É dica que você acompanha na tela do Agora. Deixa comigo, Amor Al. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e FormaBem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 12h25, já já depois do intervalo, informações sobre uma apreensão de cerca de 200 quilos de entorpecentes aqui em Iranduba. Os detalhes você confere com a gente em dois minutinhos. Obrigado. Obrigado. Abertura